Vixi! Olha quem chegou! Surpresa! Leite é mortável! Graxa do Hard, exceltas em carinho do Batoré Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de danar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de danar Graxa do Hard, exceltas em carinho do Batoré Apoio, Mil Luster, pinturas e estética de modos Mas é que ela já fez a ponte, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha rua DJ Otávio, o brabo Já fez a ponte, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha rua Já tá registrada, ela chupa na minha rua Já tá registrada, ela chupa na minha rua Graxa do Hard, exceltas em carinho do Batoré Campo Bom, Rio Grande do Sul Sente a pressão no peito DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Aí serpente, conta uma parada aqui, pega a visão Ela encostou no bailão Graxa do Hard, exceltas em carinho do Batoré E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de danar E aí serpente Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de danar Como é que nós tava, pai? Espirro lança, quem tá afim de danar Espirro lança, quem tá afim de danar Espirro lança, cachorrada vai rolar Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão DJ Otávio, a vibe que contagia a galera Tá ligado Aí serpente, conta uma parada aqui, pega a visão Ela encostou no bailão Ela encostou no bailão Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão A vista é a vítima que vou machucar Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de danar E aí serpente Espirro lança, cachorrada vai rolar Espirro lança, quem tá afim de danar Espirro lança, cachorrada vai rolar E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão A putaria tá presente E o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado Tá ligado Tá ligado E ela é muito bebezinha e ainda até 19 Graxa do hard, excelta sem carinho do Batoré Apoio, Mil Luster, pinturas e estética de motos Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Pede pro PBITS que o PBITS te dá mais Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Pede pro J2 que o J2 te dá mais Pede pro J2 que o J2 te dá mais É de pé de fupi beats, cumpi beats te da voz É de pé de fupi beats, cumpi beats te da voz Tu tem a boquinha nervosa, representou na mamada Tu tem a boquinha nervosa, representou na mamada A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, caralho, pebi, diz como ela é danada A língua passa, o leite derrama, ela não para, a língua passa, caralho o J2, como ela é safada Esse é o DJJ2 no toque do Matel, tá barulhando tudo, barulhando tudo E o DTB está E ela é muito bebezinha, ainda até 19, cansada de mamadeira E nem quer saber de Tati, tava tomando café, e tomou café demais 3L, me dá um pouquinho de leite Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Pede pro P-Beats, que o P-Beats te dá mais Acabou o leite, o que que a gente faz? Acabou o leite, o que que a gente faz? Cede pro J2, que o J2 te dá mais Cede pro J2, que o J2 te dá mais Cede, pede pro P-Beats, que o P-Beats te dá mais Cede, pede pro P-Beats, que o P-Beats te dá mais Tu tem a boquinha nervosa, representou na mamada Tu tem a boquinha nervosa, representou na mamada A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, caralho, bebê, diz como ela é danada A língua passa, o leite derrama, ela não para A língua passa, caralho, J2, como ela é safada Esse é de J2 no toque do Matel Tá barulhando tudo, barulhando tudo E DDP Beats tá, soma dela, porra Soma dela, porra Soma dela, pela, pela